Olha a feira aí, meus amigos, olha. O pessoal ficou me pedindo muito ano passado. Pô, Abelizinho, foi uma feira, velho. Vamos entrar na feira agora. Vamos ali que minha sogra tem tipo uma barraquinha aqui pra vender coisa, né, mano? Ela vende aqui umas coisinhas, pessoa já de idade. É o passatempo dela. Vamos lá que é pra nós espirraçar ela primeiro e depois eu vou ali procurar farinha, né, pegar uns pacotes de farinha. Aqui é assim, é igual feira normal mesmo, né? As vassourinhas de bruxa ali, ó. Uma peneira aqui. Um pouquinho verde, um pouquinho gelado, ó. Ainda bem que hoje não tá muito sol, velho. Tá bem nevoeiro. Maurício, vamos ver se nós achar a mãe dela aqui. Ela tava aqui ano passado, agora não tá mais, não. Não, eu acho que ela não é aqui, porque ela é a melhoria. Ah, é? É. Cheio de caixinha de som aí, ó. Caixinha de som. Ixi, será que nós vamos conseguir achar ela? Ela ficava no lugar, agora não tá mais. Tá vendo? Mudou aqui onde a mãe dela ficava. Deixa eu entrar no mercado municipal, quando eu entrei no mercado municipal, aquela vez. Ah, é só pra vender lanche aqui, né? Na Invitória da Conquista tem um monte de coisa. Ó, proibido entrar sem camisa. Nesse negócio de coronavírus aí, ó, pode ver, poucas pessoas que não... Não tá usando. Não tá usando. Olha aqui. Vamos lá pro outro lado. É bom que nós atravessamos a serrazinha. O povão aqui já fica olhando, já. Olha esse cara com essa câmera aqui, esse... Esse matuto. Você quer a água de costa ali, mas não é não. Chapéuzinho. Nós achamos. Vai ser difícil achar ela aqui. Não combina lá não. Vamos ali na farinha. Olha as barraquinhas de DVD. Vamos ali no mercado onde eu comprar a farinha. Mostrar o preço da farinha lá. Eu quero farinha amarela. Quer ver o preço do alho? O alho? É. Eu quero contar o alho. Eu quero contar o alho. Eu quero contar o alho. O alho! Oi! Tá quanto? O alho é 3 por 2. 3 por 2 não é no peso não, é? 3 por 2. Não é no quilo não que vende não? É 3... 20 reais o quilo? Beleza. Depois nós voltamos aí. Tá bom? 20 reais o quilo é barato. O negócio tá 40 e pouco o quilo. 3 alho, 2 reais é o que ele falou. Ah, entendi. Recomprar a couve também. Daniel. Ele quer? É, pra fazer a feijoada que ele ficou em casa. Depois nós compra. Nós cabuxa. É, senão fica murcho, né? Feira na segunda-feira. Olha as castanhas aí. Os pacotinhos aqui. Tem até castanha do Pará. É. Então... Quanto tá? Castanha do Pará. Esse é 20. 20? E esse saquinho aqui é quanto? Aí é 20 também. 20 também. Saquinho de castanhas do Pará. E umas rapaduras. Aqui, ó. Ano passado eu comprei umas farinhas aqui. Esse o rapaz tem ainda pra vender, né? Já pego o peso, pessoal. Vou ter que desligar a câmera depois, né? Só pôr a lenha feira. Achou? Gostou. Tem farinha da amarela aqui, né? Tem não. Entendeu? Só no mercado? Ano passado eu comprei aqui, ó. Vixe, tá tudo vazio esse ano, hein? Não tem não, né? Tem só no mercado, né? É. Caramba, da branca eu não quero, não. Não tem farinha amarela, não, né? Não. Acabou tudo. É? Ano passado eu tinha comprado aqui a sua. Foi gordo aqui. É, não veio hoje, não. É o bi-gordão. Não, só se ele chega na segunda, tá bom? Até hoje, não. É. Tá bom, valeu, hein? Caramba, não tem farinha, não. Então, isso não pode deixar pra cima da hora, velho. Tá bem? Valeu. Só as farinhas, velho. Não, não, obrigado. Milho pisado pra tá pra galinha, né? Pra cozinhar não vai comer milho pisado cozido. Achou o pão de venha? Não, não é cozinhar. Era 20 reais um negocinho de caju, hein? É caro, velho. É caro. Mas, velho, em São Paulo o pessoal vende um pouquinho, é 10 reais uma conchinha. Olha o tanto ali que tem, ó. Eu esqueci o nome da rapadura, olha os doces ali. A rapadura ali. É bom isso aí? É, né? É pão de lenha. Falei pra vocês. Vai comer lenha, vai quebrar os dentes. Bom de lenha. Eu gosto disso aqui, ó. Vamos cuidar uma dessa? Bolachão. Olha, tá quente ainda, ou é do sol? Acho que é quente do sol, velho. Leva um desse aqui pra ver o que eu gosto. Tem bolacha também, entendeu? Caneira da munica. Aí tem bolacha. Um pouquinho diferente. Olha, gente, chega pra cá, chega pra cá, vem pra Smartbox, que é o mercado, que aqui sim você vai encontrar a punha tudo. É. Essa aqui é a lenta. 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 Cara, é uma farinha que não tem, olha. Mas no mercado, no mercado, olha, ela falou que tem. Se não, eu compro um de Vitória da Conquista também, se não tiver. Ah, pode ser. Quanto é? Pegou quantos pacotes? Pegou bastante pacote, hein? Quanto é, moço? Foi três, cinco reais. Nem vi quanto foi. Tem uns cinco aqui trocados. Barato. Obrigado, hein? Menino queria que eu levasse uma rapadura pra ele, mas eu esqueci o nome da rapadura. Rapadura, sei lá. Esqueci o nome. Vamos pra lá pra frente. Pra comprar mais o que aqui, ó? A uva. A uva? A uva aqui, ó. Quanto tá a uva? Vou ajudar, viu? Dez reais o quilo, hein? Essa é sem sementes? Vai. Vai ajudando. Obrigado, querida. Delece doce aí com mel, hein? Vele, gente, não esqueça que se você levar pra qualquer outro produto da Smart, da Guaraná, da Escola, do Ena, que é da Brana também, você... A uvinha, dez reais o quilo da uva, hein? Só que as maçãs aqui é bem pequenininha, velho. Só que as maçãs aqui é bem pequenininha, velho. Olha os temperos também, neném, ali, ó. Oi? Olha, a gente encontra o cebolinha alface, temos laranja de noventa e nove centavos o quilo aqui na Smart. Então vamos lá, a uva já foi comprada já, já tá tudo ok. Olha, gente, não esqueça de arrascar sua raspadinha na hora. Tá barulho de microfone aqui danado. Vamos ver se eu achar só, velho. Você foi premiado e o prêmio é na hora, viu? Vou na frente, ó. Ó, aqui tem umas covinhas maiores aqui, ó. Sobe pra esquerda ou vai direto? Um metro e pouco. Tem mais uva aqui também. Quem é nisso? Nós estamos atrás de mamães, né? Eu não vi ela hoje não. Eu não vi ela não chica. Aí, vamos lá. Por isso que nós procuramos lá aqui. Vamos lá lá. Lá na frente? Vamos lá lá. Olha, a gente foi da partida do dia também. Mas vamos lá na frente também? Vamos lá na frente também? Vamos lá na frente também? Vamos ali pra frente, eu vou filmar mais. Vamos lá na frente, eu vou filmar mais. Smart Relax Fence Supermercado. Quer fazer sorvete? Olha a máquina de sorvete aí. Não é rolinha não, foi muito grande. Não é rolinha aqui não, é maior ainda. É? É, é. E tá com sal. É, descei com adorninha. Tinha uns com adorninha ali, eu não filmei que a mulher ia querer me vender. Tinha uma rapadura aqui que o rapaz quer que eu compre, mas só que eu esqueci o meu nome da rapadura. Olha os doces ali, ó. Olha os doces, só que eu não vou comprar os doces agora. Dá pra mim comprar uma outra segunda. Que hoje eu vou viajar na outra semana. Vamos ver o alho, pode ficar bem igual. Alho e cebola roxa, ó. Quero levar a cebola roxa. A cebola roxa é pequenininha, né? Vamos comprar lá, gente. Tá bom, que tá alto. Esse aí tem rato. Tem rato. Um pacotinho aqui. É, tem que comprar balão. Vamos subir mais. Lá pra baixo tem muita coisa. Esse camarão. Depois naquela lá em cima, tem boitinho. Eu acho que ela tá lá em cima mesmo. Prato, até o fim. Eu não fui até o final da rua ano passado. Orcântico aqui, ó. Quatro, manga, por dois. Abacaxi de dois. Uma boicinha. O feirinho aqui é pequenininha, galera. Uma é dois, dez, cinco. Goiaba? Vamos ver se aqui não tem a ver. Vamos lá ver? Vamos. Vamos. Tem que ter farinha branca. Olá, bom dia. Tem a farinha amarela? Não. Bom pai, tem não. Vamos lá, tem não. Obrigada. Pra lá pra frente, acho que não tem quase nada não. Valda a verdura. Vai pra frente, acaba. Bom dia, mulherinha. Bom dia. Na frente? Ah, nós já estamos por lá e não a dança. Perde o quê? Na calafra. Ah, não vai, Dani. Tu vai, tu tá sendo filmado. Tu já vai. Isso é prima da mulher, é prima nossa também. É embaixo do pé de árvore que tá, hein. Então aqui é o caminho inverso. O caminho inverso. É, vamos subir ali, ó. Subir ali, mas ali vai ter mel. Se tem farinha. Acho que não vai ter não. O gordo não veio. Esse ano que eu comprei na mão de um gordo. Um gordo de gente boa, velho. Só era o... Só tinha o gordo. De todo jeito aqui. Ó, tanto de tempero, né? É, mas a cebola não dá tempo pra levar, não. Tanto de tempero. Aqui, essas de bolinha aqui que é bom, Dani, ó. Esse daqui que é gostoso pra fazer sopa, ó. Olha isso aqui. Não já quer comprar os temperos, olha? Aqui tem o cheiro também, né? Nossa, tem tempero caseiro. É? Isso daí que é bom. Mas isso aí acaba rápido. Acaba o quanto que tem ali embaixo da lona, né? Pra fazer chá. E aquele? O mel, um mel escuro e o outro mais claro. Esse é a pimentada. Esse? Não, o que você pede. Ah, não, a pimentada. Vamos pegar esse. Vamos pegar esse aí. Dois reais, dá pra mais. Mas isso aí dá pra um ano todo? Pode pegar uns dois, né? É? Ou mais? Pode pegar mais. Pode pegar uns quatro temperos desse aí. Porque aí eu dou, né, né? Pra alguém lá. Até pra Donadinha também. É. Eles gostam. Só vê um pro Charles, um pra Donadinha e um pra quem mais. Vamos ver lá. Vamos ver lá, né? Esse de bolinha aqui, de açafrão, né? Açafrão. Oxe, Mara, esse já tá furado. Pegou uns quatro de cada, né? É. Essa aqui é açafrão também. É açafrão. Tem de um e de dois. Ah, essa aqui é de dois. Pega o de dois ou alguém? Pega o de dois. Tudo de dois reais, velho. Dinheiro de chupar geladinho. Eu só não gosto desses aqui. Esse aqui que é industrial, ó. Lá em São Paulo, eu compro um pouquinho desse. Um pouquinho desse, ó. Dá cinco reais. Cinco reais, é? Cinco reais, é. Um livro é caro mesmo, hein? É caro. O que eu mais gosto desses temperos é esse aqui, ó. É o coentro de bolinha. Show demais, ó. O outro é o colorau que tá aqui, ó. Esse aqui, acho que é pimenta do roxo. Dez a lata, meia lata, cinco. Eu achei dois, né? Eu queria mais dois. Os de bolinha, né? Você quer que eu peça ele? Só mais dois. Dá mais dois. É, pra ficar quatro. Você vai pra quatro também, né? Descer as bolinhas, né? Pra amassar no final. É, usar a bolinha é o que eu mais gosto. Pode pegar mais. Que é o coentro de bolinha, assim. Aham. Dá o de dois, que é melhor. É canela de um. Ou de um. Ah, não. De um não, pô. Não pode pegar o de dois reais. Olha a semente aqui. A semente, ela é do quê, né? É de chá, não? Moço. Isso daqui é o que, moço? Esse é o cupira. O cupira? Não sei o que é, não. Não sei o que é, não. Olha os peixes ali, ó. Aí, então, tem uns... Tem uns tocu naré aí. Só tem uns tocu naré, né? Só tem pequeno, assim. Não tem maior, não? Já comeu piranha, caldo de piranha, coroa, truque, o senhor vê? Pequeno. É? Aí o senhor vai ver só o que é bom o senhor fazendo menino nessa idade. Só tem uns pequeno. Se esse maior, ia levar o tocu naré, mas tá pequeno. Pegou o coração? Vou pegar quatro desses. Quatro de cada? Seis desses daqui, né? É. E esse aqui é o quê que é? Esse aqui do pote. Não é apimentado, não? Não. Não. Você daqui não é apimentado. É apimentado? Não. É não. A apimentado é só esse, gente. Você que quer fazer menino com piranha, com caldo. Olha, olha. Vou levar pra Marquinhos esse daí. Quer comer caldo de piranha. Isso é barba de chimão, né? É? 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 Vai pra afinar o sangue que tá com sangue grosso. Toma um baba de chimão. E a feirinha é da hora, velho. Vassourinha de bruxa, que é pra varrer o ferreiro, milhozinho verde, mandioca. E é baratinho, velho. Eles tem peirinho em dois reais cada pacotinho. É barato também. É o colorau, né? Tem umas flores ali, né, né, ó? Isso ali é flores. Isso aqui é... Eu uso isso aí, é hibisco. Hibisco? Olha o tanto de tempero que ele já empacotado, dois pacotes grandões. É, vou levar quatro. É isso aí, gente. Vamos comprar aqui, eu filmo mais pra frente mais alguma coisa aí, tá? Obrigado. Peguei um temperinho de agrado ainda, ó. O pessoal vai gostar lá em São Paulo. É. Vou levar as compras, porque eu tô parecendo um carregador. Vamos embora. O xilapão. Valeu, irmão. Valeu, guerreiro. Xilapão na grandona. Essa daqui que é boa, viu, né? Botar naquela churrasqueira bafo, hein? Vamos levar? Mas nós temos que levar bem por último, pra senão ele ficar cheirando dentro do carro. Ó, ali é o mercado da carne. Vamos lá no mercado da carne. Mercado da carne. Aqui eu não... Melancia. Não é salgado não, esse aí não? Muito salgado, não vai comprar. É salgado. Mas não é muito salgado não. Só que o dele é pouco, viu? Então come um pra ver, esse é salgado. Vem, meu amigo. Pode comentar, não, hein? Não paga nada pra... Pega aí pra eu não recomendo no carro. Tá bom? Então pega um aí pra nós. Esse aí no sal dele é pouco, viu, irmão? Pode mesmo, pode. Então vê se tem pouco sal, esse amendoim. É, tem gente que não comprar muito salgado. É, muito salgado que nós comprou uma vez. E daí fica sem gosto. Ficou bom, hein? Ficou muito sal. Você bota muito sal, ele perde um pouco também. É, é igual o suco muito doce também. Ele não tem gosto, só tem gosto de açúcar. Ai, ai. Valeu, hein? Cadê? Os lojinhas aqui. Segunda? Mas será que não estraga, não? O que é a filha, pessoal? Filha da carne agora. Estamos vazando, saindo de toa. Olha as filhas da carne, ó. Olha, já tem as carnes de sol aí, já, ó. Só que eu vou comprar só na outra semana as carnes de sol. Vamos ver quanto é que tá as carnes de sol. Vamos lá, o cabelo. Vamos embora. Vamos embora. Vamos embora, não sei o que vai lá. Achei. Olha, a stripa não quer, não. Não tem nada. Vamos atrás. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Aqui já é mais carne de porco. Tá tendo pouca opção, galera. Tá quase tudo fechado, ó. Não sei se é por causa do coronavírus. Aqui é mais porco. Olha a cabeça do bolo. A cabeça do meliante ali. São rei, tem até chinelo aí. Aqui tá fraca a carne de carne esse ano, né? Ano passado tava mais bombada. Eu queria comprar fresca. Fresca? É. Mas você vai cuidar dela? Já secava. Você cuida? Quer ver aí pra secar? Mas vai demorar muito até lá, não é não? É mesmo. Quantos dias que é pra secar a carne de sol? Acho que uns três dias. Três dias? Três dias que seca. Cara, acho que seca também, vem com o sol aqui, é bem quente. Olha as carnes. Não é de boi ali. Alguma carne boa de sol ali, quando que tá aí? E aí, joga as peças. Né? Deixa nós comprar a segunda mesmo, né? Se nós comprarmos hoje, vai ficar passando uma semana com a carne lá, tomando ponta. Olha as manteigas, né? As manteiguinhas caseiras, pessoal. Vou comprar requeijão, não? Ela compra, né? Então é isso aí, vamos fazer o caminho inverso, não vai ter nada de interessante. Vai que eu filmo alguém conhecido de vocês aí. Eu ia desligar, mas não vou não, porque não é todo dia que nós tá aqui, né? As lojinhas do Papai Noel. Perdi o Natal. Poxa, só eu não gostei que eu perdi a viagem pra comprar a farinha, velho. Perdeu o quê? A viagem que eu vim aqui, mas não é tudo de comprar a farinha hoje. Porque a farinha é pesada, né? Mas talvez não ache, né? Ah, eu acho difícil achar a farinha. Farinha pra... Aham. Da onde? Da onde? Tem outro armazém ali? Tinha, né? Tinha? Lá embaixo? É, ali, ó. Então vamos ali embaixo, se nós achar a farinha, vamos ver. Aqui no armazém, ele acha que só tem milho, hein? É, ah, é, pode ser. Ali é só milho, eu vejo. Vamos lá ver se tem farinha amarela. Qual que é o que eu descubro aqui, já? É mais milho. Vamos ali embaixo, ali, vamos descendo, hein? Vamos arrumar a panela aí, ó. Olha aqui. Não soubesse o tamanho? Tinha que trazer a tampa, pô. Tem um monte de tampa de panela de pressão. Pressão de fogão, né? Aqui tem os armazém ali. Mas ali só vende de saco, eu acho. Ah, ali é a fira dos animais, vamos lá ver? Ali, pessoal, acho que é a fira dos animais, né? Pra vender animais, né? Mas não tem farinha. Mas não é milho, não? É, perguntou se tem farinha amarela, mas ali é ração, pô. Ah, mas as pedras não tem, né? Não tem. Ih, não tem. Tem farinha amarela aí? Tem não, né? Daqui do lado. Daqui do lado, né? Beleza. Beleza, vamos ver os bodes aqui. Depois nós vamos lá. Ah, do lado aqui tem, então. Então não vou perder a viagem. As castanhas. Isso é a fira dos cabrinhos, gente, ó. Caramba, é bode com força, hein? Olha os tamanhos os bodes, ó. Pega pelo pézinho, isso é pequeno ainda. Eu acho que eles pegam mais pra cria mais, né? O lugar é de caminhão, ó. Ali é tudo castanha. Papai, vendia. Vendia também, papai? Vendia, vim com o ponto. Por que quanto é um bode desse aí, Sérgio? Eu não vou comprar mesmo. Esse bode tá pequeno demais. Vamos mandar. Peru. Peru e galinha do outro lado, hein? Quer comprar o bode? Não vou nada, eu não vou comprar o bode. Vai que ele quer me vender um bode aí, né, pessoal? Fazendo os vídeos assim, eu não tô acostumado a fazer vídeo caminhando e falando, não. Mas o pessoal fica me pedindo. Vamos ali pegar a farinha ali embaixo, ele diz que tem, ó. Né? Ó o chinelão. Ih, tá destinando o meu pé. Cara, é quase oito minutos já, velho. Rapidinho passa o tempo aqui, hein, galera. Caminhando e filmando. Aqui pra baixo já tem mais coisa. O rapaz disse que por aqui tinha farinha amarela. Eu tô tentando já comprar as coisas, porque se deixar pra cima da hora é ruim demais, velho. Muito ruim. Deixa eu ver se aqui tem. Tem farinha amarela? Não, não tem nada. Não, não tem o tempo trabalhando. Tem que viajar, né? O chave ali tem, é de ficar difícil. Rapaz, é difícil. Com a extensão vai encontrar nos mercados. Nos mercados aí, né? Beleza. Obrigado. Com a extensão vai comprar no saco. Foi, eu comprei assim. Eu quero comprar assim no saco. O mercado eu não quero, não. Eu quero da feira mesmo. E o sorvetinho ali. Aqui embaixo é a feira de carro. Ou de roupa. Aqui é os pauzinhos de arara. Eu cansei 10, onde eu dei 10. É, não. Haveram o meio, né? A graça aqui é das antigas. É. Se for a diesel é um carro melhor ainda, né? É. Como no mercado? Tu vai comprar o que no mercado? Farinha pra você ver? Não, no mercado eu não quero, não. É a cara de pacote? É, eu quero do pacotão mesmo, né? Vassourinha. E aqui é a feira de carne ali, ó. De carne não, de roupa. Eu insisto em pagar a carne, mas é roupa. Ela disse que estava embaixo do pé de árvore, foi? É no outro, do outro lado. Ah, tem outro pedaço de feira ainda? Tenha paciência, pessoal. A feira é assim, hein? Aqui acho que já está bom de vídeo, já. Você tem direito a mais uma raspadinha, viu? Ah, olha o frigorifo, né? Olha a geladeira ali, ó. Uma geladeira branca. Vou ver quanto que está a geladeira aqui, pessoal. Minha sogra está precisando de uma geladeira, aí depois eu volto aí, tá bom? Ah, gente, pra fechar com chave de ouro, eu vou mostrar só o grão, né? Vamos ver se nós achamos ainda aqui. Isso que está embaixo do pé de árvore, ali embaixo. Vamos ver. Os feijão verdes ali. Os feijão verdes ali, ó. Feijão, não? É difícil de achar a veinha, hein? Essas farinhas de gomba não vai comprar, não? Aham. Já veio a rapadura. Já vou pegar a rapadura. Lá embaixo, né? Fechou? Isso que estava aqui embaixo do pé de árvore, não está não. Fechou, viu? Fechou a vinha. Fechou a vinha. É difícil de achar a velhinha, né? A velhinha dessa vez se escondeu aqui. É, pessoal. Já está difícil de achar a sobrona. É isso aí, meus amigos. Vamos sair agora de Nova Suri. E ir pra roça. Aí da cidade, ir pra roça. Vou sair no supermercado pra comprar uma fralda. Conheci um inscrito do canal aqui por acaso. O Anderson também veio de São Paulo. Tenho parente aqui. Se eu não me engano, ele é natural aqui da cidade. Legal. Esse ano aqui foi bom. Eu já conheci dois inscritos do canal. O Anderson e o João Batista. Rapaz lá do carrinho vermelho. Acho que é a Fiat Mobi. Acho que é isso mesmo. O Mobi, né? Muito legal, velho. E a galera aí que gosta. O que a gente gosta também. Né, mulher? É. É. Então vai pensar que eu estou sozinha aqui no carro. A mulher não fala nada. Só concorda. O abacaxi não se comprou. Abacaxi fica pra outro dia. Tem umas casas bonitas, velho. A zona bonita por aqui, viu?